Que a Escócia é lar de lendas sobre muitas criaturas peculiares, nós já sabemos. Mas que existem lendas sobre vampiros por lá, você já sabia? Bavanshee, ou a mulher branca das terras altas da Escócia, é uma espécie de vampira semelhante a Banshee, e, encontradas principalmente nas regiões das montanhas, elas são descritas como belas e sedutores mulheres que costumam usar vestidos verdes ou brancos. Muitas vezes, as lendas descrevem esse ser tendo patas de cervos, as quais ela mantém bem escondida sob suas roupas. Igual a muitos vampiros, Bavanshee tem o poder de metamorfose, e podem se transformar basicamente no que quiserem, Porém, também não toleram a luz do dia. Elas possuem unhas gigantescas, e as usam sem dó para cortar suas vítimas e beber o seu sangue. É contado que essa vampira surge de seu túmulo, somente uma vez por ano, para se alimentar. Também pode ser comparada a sucubus, pelo fato da natureza da sua abordagem. Elas seduzem jovens viajantes à noite, em florestas ou outros locais bem longe da sociedade. Elas são conhecidas por, principalmente, convidarem os jovens para dançarem com elas, e no fim, acabam dilacerando seus corpos, bebendo assim todo o seu sangue. Uma curiosidade peculiar, é que homens atacados pela Bavanshee, não se transformam após a sua morte. Porém, mulheres que foram atacadas, têm uma grande chance de se transformarem. Esse tipo de vampiro, em particular, tem duas fraquezas conhecidas. A primeira sendo o ferro, pois esse tipo de metal é um famoso amuleto que pode ser usado contra vários tipos de seres sobrenaturais, devido a sua pureza. Segundo, colocar uma pilha de pedra sobre o túmulo de uma possível Bavanshee, é uma forma muito eficaz de ela não conseguir se levantar do mesmo. O que é o ferro, pois esse tipo de metal é um bom, então ela não conseguir poderia ser um bom. Beleza, que eu uso um ar, O que é isso aqui no consenso, O que é isso aqui no consenso, é isso aqui no consenso. Legenda por Sônia Ruberti